Entradinha aí com 100 reais em OTC aí, aqui tem uma resistência e um pullbackzinho veio fazer e continuar tendência de baixa, vamos ver se vai se comportar assim, a entrada foi boa, olha aí, só que o OTC é OTC, só que a entrada foi com essa visão aí, vamos ver se vai segurar aí que tem que rasgar para baixo, é o que está acontecendo aí, é para segurar aí que a entrada foi perfeita, aqui ó, pullbackzinho junto com a minha resistência, junto com a minha LTA, com incidínio e, olha no galo, 100 reais aí, vai para o canalzinho essa explicação aí.